Fala pessoal, tudo certo com vocês? Hoje nós vamos mostrar alguns produtos de Lego aqui na Tony Toys do Jockey Plaza Shopping. Vamos lá pro vídeo. Olha aí pessoal, produtos Lego aqui na Tony Toys, brinquedos do Jockey Plaza em Curitiba. Começando pela linha temática aqui ó, Lego Minecraft, vários modelos aqui ó. Tem esse urso panda aqui do Minecraft, saindo de R$ 479,00, R$ 553,00, muito legal. Mais outros Legos aqui ó, tem esse aqui de 304 peças, saindo por R$ 329,00. Bastante tem aqui da linha Minecraft, esse aqui de R$ 565,00. Esse aqui da caverna lá, R$ 584,00, muito legal. Tem a linha da DC e da Marvel, olha lá, Super Heroes, 343 peças. As figuras aqui do Homem-Aranha, do Venom, olha lá, 258 peças, muito legal. Esse do Batman, olha lá, o Batman e o Pinguim. Tem o Pantera Negra, o Harry Potter. Vamos ver quem ele assiste, que ele assiste tem bastante variedade, olha lá. Lego da Polícia, Barco do Bombeiro, olha lá. A van de Raspadinha, olha lá. Tem esse aqui do Quartel do 4 Anos a Mais, olha lá. Tem bastante opção da linha City, olha lá. R$ 229,99 o carro de corrida, 190 peças. R$ 252,00, olha lá. Bug da areia. Tem a van dos sorvetes, olha lá. A van dos sorvetes voltou, olha lá, 200 peças. Transportador de cavalos, olha lá. Da linha City. Tem esses maiores aqui, olha lá. 73 peças, 170 peças. Já são os mais caros, olha lá. Tem o da linha City, olha lá. Por perseguição do sorvete, olha lá. Muito legal. Tem o posto de salva-vidas da praia. Tem o da Polícia, olha lá. 4 Anos a Mais. Esses maiores aqui, olha lá. Academia da Polícia. Estação de trem, bem legal, olha lá. 907 peças. Muito legal. A Estação dos Bombeiros, olha lá. 4 Anos a Mais. Esse aqui do Thor, bem legal, olha lá. Thor Love Thunder. 564 peças. Esse aqui do Pantera Negra, muito legal. Tem esse aqui do Spider-Man, olha lá. Sem volta para casa. Harry Potter, olha lá. Castelo lá de Hogwarts. Muito legal. A Quinjet dos Vingadores, olha que legal, gente. Olha lá. Muito legal. Esse novo aqui, bem legal. Olha lá, o Lego dos Guardiões da Galáxia. Olha que top. Muito legal. E para quem ama colecionar Legos e Carros de Corrida Famosos, olha lá. Trator da John Derry, olha lá. Tem esses aqui da linha Speed, também muito legal. Olha lá, Ferrari. Tem o Pagani, olha lá. Tem aqui o Porsche, olha lá. Muito legal. Tem esse aqui da linha Technics, que eles são a fricção, olha lá. Muito legal. Tem esse da linha City, que é de Fazenda, olha lá. 4 Anos a Mais. Esse aqui, bem legal, olha lá. E deve vir um motor, olha lá. 1.134 peças, olha lá. Esse aqui da Helicóptero, da Technics. Também muito legal. 325 peças. Tem mais da linha Speed, olha lá. O Dragster da Dodgy, olha lá. 627 peças. Esse aqui da Speed, que são dois carros da Ford, olha lá. Tem esse aqui do Star Wars, que ele é um diorama, olha lá. Diorama do ataque da Estrela da Morte. Esse aqui são aqueles de adultos, né? Que eu vou mostrar, que são opções pro Dia dos Pais, olha lá. Vespa. Esse do Indiana Jones, bem legal, olha lá. Templo da Fuga do Ídolo Dourado, olha lá. Esse Ford, bem legal, olha lá. Ford GT, olha lá. Tem esse Peugeot, bem legal. Peugeot 9x3, olha lá. Tem essas flores também, olha lá. O Bonsai Tree, a Botanical Collection. Buquê de flores. Tem essa guitarra também, pros pais roqueiros, olha lá. Muito legal. Lá em cima tem mais, olha lá. Dá um zumbinho de novo. Olha lá, o Hotel, o Boutique, o Leão do Mário. Máquina de Escrever, olha lá. Máquina de Escrever tá bem legal. Tem o Jeep, olha lá, o Classic Defensor. Esse aqui é o preferido do Jefferson, lá. O Classic Starry Night e a Estátua da Liberdade, olha lá. Muito legal. E aqui a linha mais da linha Friends, olha lá, pras meninas. E a linha duplo, pras crianças mais novas, olha lá. Tem de Primeiro Trator. Tem Caminho de Números, olha lá. Tem esse aqui de Casinha. Tem do Jurassic Park, do Bons, olha lá. Tem do Homem-Aranha, muito legal. Aqui tem mais legos temáticos, olha lá. Ninjago. Ninjago tem esse maiorzão aqui, olha lá. Tem esse de 989 peças. Tem esse aqui do robô do Jay, do Ninja da Água, olha lá. Tem esse templo bem irado aqui do Ninjago, olha lá. 703 peças. Outro bem legal aqui do Ninjago é esse aqui, olha. 973 peças. Tem esse menorzinho aqui do Ninjago, olha lá. O carro do Ninja Verges, do 4 anos a mais. Esse pack de batalha aqui do Ninjago, olha. 179. Tem a linha do Lego Jurassic World, Jurassic Park, olha lá. 466 peças esse aqui, esse pack grandão. Esse menorzinho aqui do Jurassic World, olha lá. 169 peças, muito legal. E esse aqui é o lançamento da linha Jurassic World, Jurassic Park, olha lá. 30 anos do filme. O... 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 A descoberta do... Brachossauro, gente. Muito legal esse aqui. E vai ter um filme novo, gente, olha lá. E esse aqui é mais um lançamento bem legal da linha do Jurassic World, gente, olha lá. Resgate dos Triceratops, olha lá. Esse aqui tem 281 peças, gente, muito legal. E o preço dele, 459, gente. Muito legal, gente. Vem comprar esse aqui na Tony Toys. Outro que tá bem legal aqui é esse aqui. Lego Indiana Jones, fuga do avião de combate, olha lá. Esse aqui, quem souber o preço desse aqui, coloque nos comentários, gente, olha lá. Vem pra Tony Toys. Compre esse aqui, Lego Indiana Jones, fuga do avião de combate. E pra galera que ama o Lego do Sonic, olha lá. Lego Sonic, dos primeiros animações, olha lá. 1.125 peças, olha lá. Esse aqui tá bem legal, gente, olha lá. Vem pra Tony Toys. Temos também o Lego do Sonic. E pra quem ama a linha Lego City, olha aí, gente. Tem o Lego City de vários termos, olha lá. Acrobacias. Tem esse aqui de cidades, olha lá. Grandes veículos da... Tem de sorvete. Tem esse aqui, ó. Transporte de cavalos. Tem esse aqui da polícia, olha lá. Polícia. Tem esse aqui de verão, olha lá. Praia. Muito legal essa coleção. Muito legal. E tem a linha a partir de 4 anos, gente, olha lá. Saindo por 379. Aproveita, vem pra Tony Toys. Que aqui tem Lego City, olha lá. Você não vai se arrepender, olha lá. E tem esse aqui, ó. Esse aqui é bem grande, olha lá. A Academia da Polícia. Muito top. 823 peças. E pra quem é fã de Star Wars, olha isso aqui. Que legal, que da hora, gente. Olha lá. 957. O Mandalorian Fang Fighter vs. Steel Interceptor. Muito legal isso aqui, gente. É daquela série do Mandalorian e do Star Wars. Muito legal isso aqui. E pra galera que é fã do Batman, olha aí. Batman move a perseguição do pinguim, gente. Olha lá. 392 peças. Esse aqui, você encontra na Tony Toys. Olha lá. Muito legal. Você encontra esse Lego do Batman, a partir de 4 anos a mais, o Asilo Arca e o Batman A Esfuga do Coringa, olha lá. Muito legal esse aqui. Olha lá.